Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e eu estou muito empolgada por o vídeo de hoje porque o tema é um tema um pouco diferentão. Produtos que não prometeram nada, mas entregaram tudo e são, assim, perfeitos. Então, bora lá! O intuito do vídeo é mostrar produtinhos que eu não dava nada ou que a gente achou que ia ser só mais um produtinho, mas que fez tum-tum no meu coração. Lembrando que é a opinião própria, realmente. Então, são produtos que, de fato, eu enxerguei muita coisa incrível nele. E se vocês quiserem uma versão dessa, ao contrário de produtos que prometeram tudo, mas não entregaram nada, comenta aqui que eu posso trazer. Beleza? Então, bora lá! De hidratante, eu vou usar esse daqui da Nivea, que é daquela linha de flores. Esse aqui é o Aqua Rosé. E, cara, eu amei esse hidratante. Eu comprei ele, assim, bem... Ah, vou comprar só um hidratantezinho pra testar. E eu simplesmente amei, porque ele tem uma textura mais grossinha, que vocês sabem que é uma textura que eu gosto mais de hidratante. Eu sinto que ele hidrata, deixa a pele bem bonita, viçosa. E eu não esperava nada e achei que ele entregou tudinho. Ó, como a pele fica. Fica com uma aparência bem hidratada, tá vendo? E a sensação, gente, a textura da pele é muito, muito macia. Realmente, é um produtinho que eu não esperava nada e entregou tudo. Quando eu vi o lançamento desse primer aqui da Ruby Rose da linha Fuse, eu pensei na hora. É aquele primer siliconado que vai deixar a minha pele oleosa, mas assim... Eu acho que, de todos os baratinhos, ele é o que eu mais uso na vida. E é o que mais se assemelha ao Blur da L'Oreal, que é um produto mais carinho. Muitos maquiadores usam e amam. E ele faz basicamente a mesma função. Ele tem uma textura super parecida. Ele tampa, gente, absurdamente os poros. Deixa a pele com uma aparência muito lisinha. Eu sou apaixonada nesse primer. Sempre que alguém pergunta um primer mais geralzão, sabe? Pra todo tipo de pele. Não só específico pra uma. Eu indico ele porque ele é incrível. Ele tampa muito. E deixa a pele bem lisinha pra receber a maquiagem. Eu amo. Vocês sabem que um dos produtos que eu mais gosto de testar aqui no canal. E de usar e de passar é base. Porque eu vejo a transformação na minha pele. Por mais que ela esteja mais bonitinha, eu ainda assim gosto sim do rebocão. Então eu não consegui escolher só uma base. Mas aí eu trouxe duas em texturas diferentes pra vocês poderem ver. A primeira é a base fluida da Ruby Rose. Ela me surpreendeu num nível, assim, gente, surreal. Eu sou apaixonada nessa base aqui. A cor que eu peguei é a 00. Porque a que eu vou usar, que tem uma cobertura maior, ela é mais escura. Então eu peguei essa. E a segunda base que me surpreendeu profundamente foi essa daqui da Maria Margarida. É uma marca que eu não conhecia. Mas, gente, impecável. Essa daqui é a base até debaixo d'água. Base Velvet Matte. E essa cor que eu vou usar é a número 3. Eu acho que vai ficar um pouquinho escuro. Mas vamos tentar fazer uma misturinha aqui. Se o pump funcionar, no caso, né? Demorou pra sair, mas saiu. E aí eu vou misturar com um pouquinho da fluida da Ruby Rose. E vou fazer essa mistura aqui na mão mesmo. E aí eu vou misturar essas duas texturas diferentes. Mas é mais pra poder representar aqui as bases pra vocês. Essa base da Maria Margarida, gente, é sensacional. Sabe aquela base pra maquiadora, assim? Uma base que não vai te deixar na mão. Que tem uma qualidade extremamente boa. Cobertura perfeita. Ela tem um acabamento mais mate. Não vai atender aí tanto as peles. Mas mesmo eu que gosto de uma textura de base mais molhadinha. Eu achei que ela fica sensacional de perfeita. Muito, muito boa mesmo. E a da Ruby Rose eu já mostrei aqui pra vocês várias vezes. Eu gosto demais dela porque ela tem a minha textura favorita. Ela tem uma cobertura excelente. E uma duração na minha pele também muito boa. Eu sei que muita gente teve problema com essa base da Ruby Rose. De sair na água. A minha não saiu. Eu até mostrei pra vocês em vídeo. Fiz o teste e tudo mais. A minha não saiu. Então por isso que eu continuo usando e indicando ela. Porque a minha funcionou tranquilamente. E eu achei que a mistura das duas na minha pele ficou muito boa. Apesar dessa da Maria Margarida ter essa vibe mais rebocão. Eu achei que ela não ficou tão rebocão assim. Misturada com essa da Ruby. Gostei bastante. Olha só que base linda. Nossa, ficou muito fininha. Muito bonita, eu adorei. E elas realmente me surpreenderam muito. Não esperava nada e entregaram tudo. Esse corretivo conquistou real o meu coração. Que é o da linha Satin da Vizela. E a minha cor é a número 1. Tô usando pra iluminar. E gente, eu não esperava nada por ele. Principalmente porque eu testei primeiro a base. E apesar dela ser muito boa. Ela não me surpreendeu assim gigantescamente. Igual que eu esperava dela. Então, eu tava com as expectativas lá embaixo nesse corretivo. Mas ele é simplesmente perfeito. Ele é uma vibe do da Tracta. Que é um corretivo que eu já sou apaixonada. Só que mais fininho, sabe? O da Tracta, que é o hidratante que eu gosto. Ele tem uma pegada mais grossa. Ele é um corretivo mais grosso. E esse aqui não. Ele tem essa pegada hidratante. Essa pegada molhadinha. Essa pegada com viço. Cobertura. Mas ele tem uma textura bem mais fininha. E quanto menos produto. Menos camada aqui nessa área dos olhos. Melhor. Porque vai acumular menos. E ele é simplesmente perfeito. Acho que de todos os que eu já testei. Nesses últimos dias. Esse aqui foi meu favoritaço. Olha como ele deixa bem iluminado. Eu acho que ele cobre super bem. Mas não deixa aquela coisa pesada. Principalmente aqui abaixo dos olhos. No quesito marcar as linhas e tudo mais. Entregou tudo. Não tem como eu não falar sobre essa palestra. Porque eu confesso que essa daqui. Eu falei gente. Ah vai ser só uma paleta. Eu nem sequer ia comprar. Porque eu tava muito assim. Ah só uma paleta. Mas vocês não tão entendendo. Quando eu testei. Eu mostrei pra vocês em vídeo também. A qualidade. E não sei se ele quebrou agora. Mas. Ai meu Deus. Quebrou meu iluminador. E a paletinha que eu tava falando. É a LP Beauty. Sensacional essa paleta. Eu não esperava nada. Ela entregou absolutamente tudo. Ela tem contorno blush e iluminador. O iluminador acabou de quebrar. Eu não sei se já tava quebrado. Mas. Nossa. Tô muito triste. E aí eu vou usar o contorno com vocês. E como eu tava falando né. Eu vou continuar elogiando ela. Tadinha. Ai Deus. Eu achei essa paleta muito boa. Principalmente pelos tons. Muito bem pensada. Nossa. Eu achei incrível. Incrível. Até eu que não gosto muito de blush. Principalmente cremoso. Eu achei esse daqui sensacional. E foi uma paletinha que com certeza eu não esperava nada. E ela entregou absolutamente tudo. Olha que lindo. Esfuma super bem. Sensacional essa paleta. Olha o contorno. Como fica impecável. Muito, muito bonito. Eu sou apaixonada. O iluminador eu vou usar dessa paleta. Porque foi um iluminador incrível. Sensacional. Do jeito que eu gosto. Espelhado. Então. Eu vou usar ele. Mas o blush eu não vou usar. Porque eu tenho outro pra mostrar pra vocês. Que é nada mais nada menos. Do que o iluminador Fills Mood. De Ruby Rose. Iluminador. O blush. Falei errado. O blush baked. Na cor 5. Esse aqui é o que tem um fundinho um pouquinho mais rosadinho. Levemente alaranjado. Mas gente. Eu achei esses iluminadores. Esses blushes muito bonito. No início. Assim que eu testei. Eu não tinha amado muito. Porque ele tava bem seco. E aí conforme você vai usando. Você vai esfregando no pincel. Ele vai digamos que soltando o pigmento. E ficando isso aqui. Então assim. No início. Não dei nada. Mas olha. Entregou absolutamente tudo. É agora que ele já tá bem mais usadinho. E descarregando mais produto. Eu tô simplesmente apaixonada por ele. Olha isso. Que coisa linda. Perfeito. 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 Ele não é aquele blush que fica muito manchado. Ou coisa do tipo. Porque ele tem brilho. Então fica incrível. Vamos aplicar agora o bichinho quebrado. Que graças a Deus. Pelo menos ficou a borda dele. Então eu ainda consigo usar bastante. E esse iluminador é tudo. E mais um pouco. É literalmente um flash. Olha isso. Eu acho que é uma paletinha assim. Ideal. Eu acho que eu indiquei ela até pra vocês. Pra uso profissional. Que você não precisa ter 10 cores de blush. 10 cores de iluminador. 10 cores de contorno. Eu achei que todos que tem nessas 3 paletinhas. Que são 3 cores. Já atende aí diversos tons de pele. E fica incrível. Mara né. A última descoberta da humanidade. Foi esse pó. E assim. Tá todo mundo muito apaixonado. E eu confesso que eu não tava dando muito. Assim. Eu falava. Ai quero testar. Mas não tava criando tantas expectativas. Mas porque ultimamente eu não tenho criado muitas expectativas pros produtos não. Mas aí. Bruno Tavares veio e deu na nossa cara. Esse aqui é o Skin Powder. Pó aveludado. Essa cor que eu tô usando é a Fer. Gente. Perfeito. Perfeito. Da embalagem até o produto. De você não desperdiçar. Incrível. 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 Tem vídeo testando ele aqui também. Tu quer Photoshop? Esse pó te entrega tudo. E mais um pouco. Tanto que ele deixa um blur na pele. Surreal. E aí eu vou selar aqui ó. Abaixo dos olhos. Eu acho que é nitidamente vocês conseguindo. Vocês conseguem ver. Na câmera né. O tanto que ele dá esse blur. Esse efeito blur. Surreal. Surreal. E o tanto que ele segura bem a oleosidade. Ajuda na duração da maquiagem. Incrível. Com um pincel eu vou tirar aqui todo o excesso. Mas olha o efeito veludo que ele deixa na pele. É surreal. Vamos finalizar essa pele com bruma. E eu acho que eu não vou nem falar aqui. Porque eu vou deixar vocês responderem coral. Qual é a minha bruma favorita e que eu não dava nada e me surpreendeu loucamente. Nem na Secrets. Gente a minha chega tá acabando. E vocês sabem que pra eu acabar com o produto. Eu tenho que usar muito ele. Porque eu gravo demais. Uso muita coisa. Não dá tempo de acabar. Mas essa bruma é perfeita. Perfeita. Não esperava nada. Porque bruma é um produto que é difícil de você ver assim nitidamente a diferença na pele. E essa daqui é uma que eu vejo nitidamente a diferença na pele. E é sensacional. Me entregou tudo e mais um pouco. Olha essa pele. Gente e eu nem sequer retoquei o iluminador. Nem nada. Mas olha só como essa bruma devolve aquele glow maravilhoso. Antes da gente ir pra sobrancelha e olhos. Eu quero mostrar um produtinho que eu quase não mostro aqui pra vocês. Mas ele simplesmente mudou a minha vida em relacionada aos lábios. Eu não vejo ninguém falando sobre essa perfeição. Que é. Deixa eu ver como é que é o nome. Strawberry Máscara Labial. Se eu não me engano foi inspirado em uma máscara labial. Eu não lembro o nome da marca. Mas essa daqui é a da SP Colors. E é super igual a embalagem e tal. E cara esse produto faz milagre na sua boca. De verdade gente. Faz milagre. Aí eu pego um pouquinho e espalho. Ai. É muito bom. Super recomendo. Se você achar compra. Não prometia nada. Entregou absolutamente tudo. Pra sobrancelha a gente já testou vários produtos aqui. Principalmente lápis. Mas eu trouxe um que eu tenho gostado bastante de usar. Porque ele finalmente funcionou na minha sobrancelha. No quesito tom e a textura muito boa também. Que é o lápis da Visela. Da linha Hello Brow. Essa cor que eu peguei. Se eu não me engano é a número 2. Tá? É. Cor 2. Amo gente. Tô apaixonada. Eu só tenho usado ele. Realmente a textura, a qualidade é muito boa. Ele fixa super bem. Não fica vermelho. Que é o mais importante. Então é um produtinho que assim. Eu já não botava expectativa em nenhum. Então eu não esperava nadinha dele. Ele não prometeu nada assim pra mim. Mas entregou absolutamente tudo. 100% amo. Pronto. Finalizei a sobrancelha. Agora a gente vai pros olhos. E uma paletinha. Quer dizer. Três paletinhas que eu testei recentemente. E eu fiquei simplesmente apaixonada pela qualidade. Porque eu realmente não esperava nada. Sabe o que é nada? Eu falei. Ai gente. Só mais três paletinhas diferentes no mercado. Mas não gente. Eu testei. Olha. São tudo. E são as paletinhas de Rubikissi. Gente. Que que é isso aqui? Eu já mostrei pra vocês ela em vídeo também. E aí eu vou tentar fazer uma maquiagem com elas. Porque eu acho que eu já fiz mais cinco maquiagens com elas. E a minha cabeça já tá começando a pifar em ideias. Não sei o que eu vou fazer hoje. Mas eu tenho mais ou menos ideia. E vamos ver o que que vai dar. Eu vou usar a paletinha Ágata. Que eu acho que é uma das minhas favoritas. Viu? Nesse quesito de paleta básica pra você ter pra vida. E aí eu vou começar com esse tom aqui ó. Marronzinho. Um tom médio. Essas paletas além de ter uma qualidade muito boa. Gente. A pigmentação. As cores. Nossa. Eu amei tudo. Real. Amei tudo. E aí eu acho que vou fazer uma pálpebra luz. Vai. Vamos tentar fazer uma pálpebra luz. Eu vou colocar aqui no início e no final. Só até o meu côncavo. Olha como pigmenta. Elas tem uma textura assim meio aveludo. Muito boa. E extremamente pigmentada. Vou fazer um olhinho mais pra fora. Então ó. Já vou puxar aqui esse biquinho. E jogar pra fora. Meu olho é muito grande. Aí se eu faço muito redonda. Fica esquisito. E já vou de levinho. Esfumando a borda. Bem assim ó. Esfumo. 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 Tique. 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 Aqui dentro também. Vou dando batidinhas. Olha que olho. Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. E aí agora eu vou esfumar a borda. Eu tô vendo aqui que cor que eu uso pra esfumar essa bordinha. Eu acho que eu vou usar essa cor dessa paleta aqui mesmo. Porque aí a gente tenta usar só uma né. Porque caso você esteja na dúvida. Eu já tento te ajudar. Aí eu vou pegar aqui ó. Com um pincel fofinho. Começo a esfumar a borda desse olho. Olha que lindo. Aff. Que lindo demais. Mas eu vou aplicar esse tom aqui dentro também. Porque aí a gente já faz um degradezito. Bem aqui ó. No meio. Eu tava querendo colocar uma sombra... É. Uma sombra cintilante. Mas a gente sempre faz com sombra cintilante. Né. Eu não sei se vale colocar um tomzinho mais opaco aqui. O que vocês acham? Ó. Eu acho que vai ficar bonito se eu seguir essa vibe opaca. E a gente muda um pouco. Pra colocar o opaco ali no centro. Eu vou usar a palhetinha coral. E eu vou usar esse beijezinho aqui ó. Que é um tom bem clarinho. Vou aplicar aqui no centro da pálpebra. Eu vou assim com o pincel de ladinho. Faço essa linha. E aí depois eu vou dando batidinhas. Pra ele ir misturando. E se mesclando com as outras cores. Depois a gente volta com um pouquinho de sombra também. Mas é importante que esse início. Esse meio fique bem clarinho. Volto com o marronzinho claro. O segundo que a gente usou. Pra já fazer um degradê aqui entre essas cores. Dando batidinhas. Ó. Vai ficar mais ou menos assim. Aí eu pensei em fazer como se fosse um delineado esfumado. Bem na raiz dos cílios. Aí eu vou usar a palhetinha Agatha. Gente. Pra mim assim. De todas. Se fosse pra indicar uma pra você ter pra vida. Seria ela. Porque ela é muito versátil. E aí eu vou pegar essa cor aqui ó. Que é um tom de marrom meio berinjela. Bem escuro. E vou fazer aqui ó. Como se fosse um delineado. Vou marcando aqui bem rente a raiz dos cílios. E esfumando. Esfumo aqui a bordinha. Bem de leve. E é isso. Eu vou deixar essa parte de baixo mais livre. Aí depois eu só venho com a máscara de cílios. E aqui eu quero deixar bem certinho. Então eu peguei um pouquinho de base. E vou fazer aquela linhazinha assim. Sabe? Como se fosse uma borracha. Apagando esse finalzinho. Pra ele ficar bem retinho. Desse jeito. Ó. A mesma coisa aqui. Você pode deixar assim esfumadinho. Ou deixar mais marcadinho. Como eu vou fazer. Como eu vou deixar aqui embaixo sem nada. Sem sombra. Eu acho que mais marcadinho. Vai ficar mais legal. E é isso. Eu ainda vou colar cílios postiços. Mas eu vou aplicar uma máscara com vocês. Que gente. Eu uso muito ela. E máscara de cílios. Vocês sabem que é uma coisa assim. Que pra mim é uma coisa doida. Porque eu tenho cílios muito pequenininho. E eu não gosto muito de usar máscara. Sabe? Porque eu acho que o meu olho é muito grande. Enfim. Mas essa aqui da Vult. A Bombasque Volume. Perfeita. Perfeita. Eu aplico Curvex. Geralmente. E muitas vezes eu só uso ela. Não passo. Não coloco cílios. Nem nada. E ela já dá um efeito muito bonito. Eu adoro essa. Vamos aplicar batom. Batom, gente. Acho que não tem muito assim. O que esperar de um batom. Né? Então eu peguei aqui algum aleatório. Mas eu gosto muito dos batons da Tracta. Esse daqui é o batom líquido mate. Na cor cereja 50. Ele é tipo um vermelho. Mas ele é um vermelho mais fechado. Que é um tom que eu gosto muito. E aí com a nossa make eu acho que vai ficar bem legal. E eu aplico por cima desse hidratante mesmo que a gente passando. Ai, ele é lindo essa cor. Agora eu vou lá colar meus cílios. Passar a máscara embaixo. E já volto pronta. E tcharam! Esse é o resultado da nossa maquiagem. O que vocês acharam? Além desses produtos que entregaram tudo. Eu também entreguei tudo nessa make. Fala aí! Gente, olha isso! Eu achei que ficou super bonito. Acho que se eu tivesse marcado aqui abaixo dos olhos. A make ia ficar bem pesadona, sabe? Eu não queria muito essa proposta. Eu queria algo intenso mais. Que eu pudesse usar o meu batomzinho vermelho. E ficasse essa vibe mais arrumadinha. Mais chique. Me conta aí o que vocês acharam dessa make. Qual foi o produtinho que você mais gostou? Ou me conta um aí que você tem na sua casa. Que você não esperava nada. Que ele não prometeu nada. Mas ele entregou absolutamente tudo. Eu quero saber. Agora vamos lá ver essa perfeição no celular. Que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar mais ainda. E olha que perfeição. A nossa make aqui. Gente, olha essa pele. Vocês estão vendo essa pele? Cara, tá surreal. Surreal. Batom super lindo. Nosso esfumadinho, ó. Marronzinho opaco. Achei que ficou lindíssimo também. Bem de perto pra vocês poderem ver. A make de longe. O que vocês acharam? E é isso. Se você gostou do vídeo da maquiagem. Não esquece o seu like. Se vocês quiserem uma versão contrária desse. Comenta aqui pra mim também. Me acompanha lá nas redes sociais. Se inscreve no canal. E um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.